Olá queridos, a paz seja convosco, que bom estar com você nessa semana que começa, que a mão de Deus esteja te protegendo, guardando, guiando. Olha, você não sabe o tamanho da felicidade que é poder compartilhar orações diárias com você. E a minha maior felicidade ainda é poder saber que você está orando, compartilhando com pessoas, abençoando vidas. Esse é o objetivo deste canal. Eu quero compartilhar com você uma oração para abençoar a sua semana. Que você possa recebê-la e colocar em prática durante cada dia deste calendário semanal. Para você eu compartilho uma mensagem que está no livro de Provérbios 19 e 21. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus o Senhor. Os planos humanos costumam falhar. Se Deus não abençoar, muitas coisas podem ir por água abaixo. No entanto, precisamos nos esforçar e fazer dar certo. Deus abençoa aos que se dedicam e faz dar certo. Deus está no controle dos mínimos detalhes quando você faz a parte que é para você fazer. E essa semana seja assim. Você orando, pedindo a direção de Deus, mas saindo de casa, exclusando os braços para fazer a parte que lhe cabe. E assim você terá não só uma semana, mas um mês, não só um mês, mas um ano de muitas bênçãos na sua vida, no seu celeiro. Acredite que é assim que funciona. Deus abençoa cada pessoa que busca se esforçar e fazer dar certo. Tem coisas que não é para Deus fazer nem que ele jamais vai fazer. É os humanos que têm que buscar e correr para que possa dar certo. A Bíblia diz que muitos fazem os planos, mas quem decide é Deus. Ou seja, Deus vai abençoar os seus planos, não os planos que são feitos e Deus é excluído deles. Aprenda isso. Deus abençoa e tem a última palavra sempre quando os planos que você faz incluem a presença, a direção e o conceito. Fecha teus olhos agora e ora comigo. Senhor Deus, abençoe esta nossa semana que começa. nos projetos, novas ideias que surgirão. Nos guie para obter sucesso em todas as nossas empreitadas. Abençoe nossas decisões e nossos negócios. Que nosso pão de cada dia seja garantido e as condições sempre favoráveis. Nos mostre os tesouros ocultos, Pai. Revele aquilo que outras pessoas não conseguem ver. Ajude-nos a superar o medo e nunca venhamos a desistir, meu Pai, dos nossos objetivos e daquilo que acreditamos. Pois nossa vitória já é certa quando nossa fé é inabalável. Tome a frente, Senhor, de cada família, de cada pessoa que está inscrita neste canal. Eu oro pela vida deles, porque muitos deles, meu Pai, não tem como orar ou talvez não sabe como se expressar. Ilumine o caminho de todos que não mede esforços para ajudar esta obra, Senhor. Ainda existem muitos tesouros ocultos e milhões de ideias que valem bilhões. Nos abra a mente para entender e executar em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Uma semana muito abençoada, muito próspera e de muitas ideias está vindo para você. Diga, eu creio, recebo e agradeço. Eu preciso que você abrace esta obra com sua contribuição. Neste QR Code que está aí na tela, o Chave Pix. Eu vou orar para que Deus multiplique cada vez mais àqueles que dão generosamente. Um excelente abraço do Pastor Gilvan e uma semana muito abençoada. Tchau. Tchau. Tchau.